obrigada senhor, obrigada papai por mais essa noite por mais essa oportunidade senhor de estarmos aqui pra aprender mais a tua palavra senhor, venha senhor com teu espírito santo traga o nosso coração, tudo que o senhor tem pra nos ensinar, pra gente aproveitar de melhor senhor fala com cada um de nós que essa matéria que o pastor vai tá passando pra nós nós possamos cada vez mais crescer espiritualmente senhor vai buscar a tua presença senhor te louvamos e te agradecemos senhor por mais esse privilégio essa oportunidade senhor de estarmos junto aqui para aprender mais de ti em nome de Jesus te louvamos e te agradecemos aleluia glória a Deus 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 gente glória a Deus, quanto mais a gente fala sobre Jesus mas o coração da gente ferve né sabe que ontem eu estava pensando um pouco nisso de do quanto quando a gente é quando a gente começa a ler a palavra de Deus e sabe nosso coração começa a queimar pelo senhor é é incrível né eu ontem eu tava eu tava relendo aí o livro de romanos né e ali me alimentando da palavra do senhor e quando eu terminei de ler o livro de romanos é a sensação que eu tive assim é de estar alimentado sabe e algo assim tão maravilhoso né é é incrível como a palavra de Deus ela como ela nos alimenta como ela nos sustenta e e é por isso que nós precisamos da palavra de Deus sobre a nossa vida gente por isso que a gente precisa tá imergido na palavra de Deus sabe eu não tenho como não me lembrar é da da colocação é da daquilo que Deus disse pra Josué né é daquele conselho que Deus deu pra Josué dizendo olha se você quer ser bem sucedido em tudo não te apartes né é do livro da lei medita nele de dia e de noite porque se você fizer assim você será bem sucedido em todas as coisas e é tão importante é tão verdade isso né e assim como foi no tempo é de Josué é no nosso tempo também né nos alimentar desta palavra tão preciosa tão maravilhosa tão tremenda isso é precioso demais pra nossa vida né glória a Deus então nós paramos aqui né gente tá certo faz um joinha aí vocês se lembram foi nesse slide que a gente parou ninguém fez joinha então não sei não nesse né glória a Deus glória a Deus se eu não for depois vocês me xingam aí tá glória a Deus vamos lá então é só relembrando aí que nós estamos quando nós lemos aí o livro é a carta né aos hebreus nós estamos então é lendo sobre o que o autor escreveu a respeito da superioridade de Jesus em relação aos ícones né religiosos dele deles né dos judeus do antigo testamento então nós é falamos sobre a superioridade de Jesus em relação aos anjos a superioridade da aliança de Jesus né dessa nova aliança em relação a antiga aliança enfim e nós estávamos falando aí que o filho tem um exemplo superior né o fato de que o filho viveu entre nós como homem e não como anjo deveria encorajar-nos a olhar para as qualidades do seu poderoso exemplo bem como para as virtudes do seu sacrifício vicário você sabe que a bíblia diz que Jesus ele veio na forma humana e ele é um por que que ele é o perfeito sacrifício porque Jesus venceu o pecado na carne né Jesus venceu o pecado na carne e é muito importante sabe a gente olhar para para toda a vivência de Jesus para tudo aquilo que ele fez tudo aquilo que ele viveu olhar para ele realmente como um exemplo como exemplo em tudo né as qualidades do exemplo dos exemplos de vida de Jesus assim são poderosos demais e também para as virtudes do sacrifício vicário de Jesus isso é o sacrifício que Jesus fez na cruz do calvário por nós se entregando por amor por amor a nós oi Pati abre aí pode falar pastor a gente não está vendo seus slides a gente está vendo a Nive Soraya sério é meu Deus espera aí que a gente vai resolver isso já ainda bem que você falou aí viu vamos lá compartilhar tela aqui agora a Nive Soraya vai sair de lá está vendo agora a tela ou não ah por isso que vocês não me responderam então né se a gente tinha parado aí ou não né eu estava achando que era a minha tela estava tentando tirar aqui meu Deus o que esse negócio está fazendo assim bom está todo mundo vendo aí agora né apareceu aí obrigado Pati apareceu obrigado filha glória a Deus então quando a gente olha para Jesus o exemplo em todas as áreas da vida de Jesus inclusive do sacrifício de Jesus mostra para nós assim coisas tão tremendas e maravilhosas a respeito dele né e essa importância de Jesus ter vindo como homem e não como anjo por quê se Jesus viesse como anjo é lógico que um anjo ele é muito mais forte do que um homem do que um homem comum como eu como você né como os humanos aqui então talvez a gente olhasse para tudo isso e diríamos pá mas assim é fácil vencer né ele já veio aí com né com toda essa natureza angelical mas não ele veio na carne como homem como eu e como você né então Willie diz aí para nós que a glória do reinado de Cristo está no fato de que ele é uma influência moral sobre os súditos isso é nós adoramos ao nosso rei e nós vemos as qualidades do nosso rei como súditos que nós somos né essa influência moral que Jesus tem sobre nós realmente de olhar para Jesus e ver a sua perfeição é algo maravilhoso demais né porque ele também é um fundador de um reino de justiça toda justiça está nele né e em todo o seu reino onde quer que ele impunha o cetro é cetro de justiça isso significa que o senhor não vai nunca vai nunca irá é agir com injustiça porque dele é toda a justiça pertence a ele toda a justiça e glória a Deus por isso glória a Deus por isso aleluia eu não sei você mas eu fico muito feliz né de ter um senhor como esse na nossa vida glória a Deus então o autor aos hebreus ele falou sobre Cristo primeiro como um rei eterno né vamos lá para o versículo oito do capítulo um versículo oito do capítulo um diz assim versículo oito mas acerca do filho ele diz o que o teu trono ó Deus é para sempre e cetro de equidade é o cetro do teu reino então o autor aos hebreus fala como sobre Cristo primeiro como um rei e não é qualquer rei é um rei eterno um rei eterno e depois ele fala sobre a justiça o nosso rei como um rei de justiça que está aí no versículo oito na parte final do versículo oito e o nove que diz assim cetro de equidade é o cetro do seu reino isso é equidade justiça não é amaste a justiça e odiaste a iniquidade por isso Deus o teu Deus te ungiu com óleo de alegria como a nenhum dos teus companheiros então o autor de hebreus ele começa aí falando sobre Cristo como rei eterno em primeiro lugar depois como rei de justiça e agora ele apresenta Jesus aí como o rei ungido com óleo de alegria aleluia glória a Deus e olha que coisa tão linda gente Cristo não foi ungido somente com óleo da alegria acima dos seus companheiros mas ele foi ungido também para dar o óleo de alegria em lugar de pranto aleluia e essa eu tenho que ler com vocês gente abra comigo a Isaías no capítulo sessenta e um vamos ler juntos a Isaías no capítulo sessenta e um sua bíblia tá aberta aí né rapidinho a gente acha aqui Isaías Isaías sessenta e um glória a Deus eu quero ler na verdade com você aí tá o versículo três só mas eu quero ler um dois e três com você que diz assim o espírito do senhor o espírito do senhor Deus está sobre mim porque o senhor me ungiu para pregar as boas novas aos mansos e enviou-me a restaurar os contritos de coração e a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos gente isso aqui é Deus falando através da boca de Isaías né imagine aqui a boca de Jesus falando isso aqui né versículo dois a apregoar o ano aceitável do senhor e o dia da vingança do nosso Deus e a consolar todos os tristes e a ordenar acerca dos tristes de cião que se lhes dê glória em vez de cinza óleo de gozo ou de alegria em vez de tristeza vestes de louvor em vez de espírito angustiado a fim de que se chamem árvores ou carvalhos de justiça plantações do senhor para que ele seja glorificado olha que coisa tão linda isso significa que Cristo ele não foi ungido só com óleo de alegria e ficou com ele só isso não é Isaías né tão usado aí por Deus veio dizer pra nós que ele nos ungiu também que ele trouxe sobre as nossas vidas esse óleo da alegria ele derramou vestes de louvor em vez de prantos glória a Deus e é isso que ele tem pra nós é isso que ele tem pra nossa vida aleluia aleluia e também gente o apóstolo Pedro interpretando essa verdade magna proclama no pentecoste vocês se lembram né daquele discurso inflamado pelo espírito santo lá na descida do espírito santo em atos no capítulo dois Pedro então ele vem ali ungido pelo espírito santo e proclama lá no pentecoste se lembra ele cheio do espírito santo né ele começa a dizer exaltado pois a destra de Deus tendo recebido do pai a promessa do espírito santo derramou isso que vedes e ouvis aleluia glória a Deus isso está derramado sobre a nossa vida derramado sobre nós assim o dom do espírito santo é dádiva de Cristo para a igreja para a igreja ele foi ungido com o óleo da alegria e do mesmo modo unge o seu povo pois o seu reino é reino de justiça paz e alegria no espírito santo sabe uma das coisas assim que eu mais amo em Jesus é a generosidade dele não é mesmo sendo a majestade de todo o universo mesmo sendo o rei de todo o universo Jesus não se importa de dividir muitas coisas comigo e com você né mesmo a gente sendo tão pequenininho mesmo a gente muitas vezes né falhando tanto e tendo às vezes tantas dificuldades com tantas coisas ele realmente sabe não se importa em dividir conosco aquilo que é dele por herança glória a Deus isso é tremendo demais gente isso é tremendo demais aleluia então o que que vamos ler agora lá do versículo 10 ao 12 versículo 10 ao 12 aí de Hebreus Hebreus 1 10 ao 12 se alguém puder abrir o áudio aí e ler pra nós Hebreus 1 10 ao 12 um de cada vez né gente paz paz filha paz tudo bem benção Hebreus 1 10 ao 12 10 ao 12 ainda no princípio senhor lançaste os fundamentos da terra e os céus são obra das tuas mãos eles perceberam tu porém permaneces sim todos eles envelhecerão qual veste também qual manto os enrolarás e como veste serão igualmente mudados tu porém és o mesmo e teus anos jamais terão fim glória a Deus a gente vê que sabe as obras as coisas criadas elas passam né elas vão passar o que a Elisângela acabou de ler aqui na palavra do senhor né as coisas vão passar mas a obra de Cristo ela permanece para sempre Cristo permanece para sempre isso significa o que? que ele está acima de toda criação ele está acima de tudo o que foi criado então os anjos são criaturas criados por Deus para a realização dos seus propósitos né a gente vê lá no capítulo 1 versículo 7 mas Cristo ele não é uma criatura ele é o agente da criação por meio de quem Deus fez o universo né nós estudamos sobre isso lá no versículo 2 do capítulo 1 esse universo vastíssimo insondável veio a existência e não a resistência como está aí veio a existência por intermédio dele né eu amo a descrição que João faz lá no capítulo 1 versículo 3 é maravilhoso demais ô Gu leia pra nós aí filhão João 1 3 por favor João 1 3 todas as coisas foram feitas por ele e sem ele nada do que foi feito se fez olha glória a Deus todas as coisas foram feitas por ele e sem ele sem Jesus nada do que foi feito se fez então queridos isso aqui é até algo importante pra você gravar e marcar aí por quê existem algumas religiões que não creem em Jesus Cristo como Deus né alguns dizem que ele foi um profeta outros dizem enfim várias coisas sobre Jesus mas muitas religiões não creem em Jesus como Deus né como o Senhor e algumas dessas religiões ensinam que Jesus ele foi criado né mas em várias partes da Bíblia nós vemos que o Senhor não tem começo de dias e também não tem final de dias ele é sempre eterno sempre eterno então Cristo não é uma criatura não muito pelo contrário por intermédio dele todas as coisas foram criadas sabe quando preste muita atenção nisso que eu vou dizer pra você se a gente tirar Cristo se nós tirarmos Cristo como Deus do Evangelho não vai sobrar nada se nós tirarmos Cristo como Senhor não haverá salvação não haverá mais nada nele toda a obra toda a obra já está completa mas está completa em quem? em Jesus Cristo homem e Deus o nosso Senhor ele não é uma criatura não muito pelo contrário mas por intermédio dele as coisas foram criadas então a presente ordem do universo criado perecerá é isso aí que a Elisângela leu não é? mas Cristo permanecerá para sempre as obras da criação vão envelhecer mas o seu criador vive eternamente então Cristo é muito superior a todas as coisas que foram criadas é isso que o autor de Hebreus está dizendo para nós ele é muito superior a tudo aquilo que nós podemos ver com esses olhos naturais ele está acima de tudo isso tudo que nós vemos aqui na terra é passageiro tudo que nós vemos aqui na terra talvez em algum momento vai ter um fim mas o nosso criador o nosso senhor ele vive eternamente ele vive eternamente olha o que que o Orton Willing diz para nós aí e eu quero que você grave muito bem isso assim como o mundo não foi criado por uma evolução natural também não será transformado por um processo de exaustão não vai pegar fogo ou uma partícula vai explodir e as coisas vão ser transformadas assim como o corpo natural do homem há de se transformar em um corpo glorificado pela ressurreição operada pelo senhor assim também a terra da qual o corpo do homem foi criado passará por uma transformação semelhante envolvendo tanto o mundo físico que será glorificado como a ordem moral pois na nova terra habitará a justiça aleluia em breve seremos como ele é em breve eu creio que esse corpo mortal se desfará para dar lugar a um corpo glorificado como Cristo é nós seremos também aleluia glória a Deus então gente versículo treze a quatorze a quatorze versículo treze a quatorze quem mais está aqui com a gente versículo treze a quatorze oi Enos você está aí com a gente filhão oi Enos abre por favor filho seu áudio aí lê para nós hebreus um treze a quatorze ou treze e quatorze faz filhão rapaz estou abrindo aqui pastor tá bom acabei de chegar do serviço estava estava na correria que cheguei agora é e eu te peguei de calça curta pegou pastor acabei de sair do banheiro hebreus acabei de sair do banheiro é ótimo hebreus 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 um treze a quatorze hebreus um treze a quatorze é treze ao quatorze vamos lá pronto tá aqui pastor é do treze ao quatorze né é treze e quatorze tá aí pastor é treze a quatorze achei diz assim ele nunca disse a nenhum de seus anjos é do um capítulo um do versículo treze e quatorze né isso diz assim e ele nunca disse a nenhum de seus anjos sente-se no lugar de honra a minha direita até que eu humilhe os seus inimigos e os ponha debaixo dos seus pés portanto os anjos são apenas servos espíritos enviados para cuidar daqueles que herdarão a salvação glória a Deus obrigado filho olha gente quando a gente olha para Jesus o que que a gente percebe aí que o autor vem trazendo para nós que o filho ele tem um destino superior a qual dos anjos por acaso né ele disse assenta-te a minha direita até que eu ponho os teus inimigos por estrado dos teus pés o pai dizendo isso para o filho vem cá se assenta da minha direita até que eu coloque todos os seus inimigos debaixo dos seus pés como estrado dos seus pés e ele diz assim esses anjos né eles são espíritos ministradores eles são enviados para serviço a favor dos que vão de herdar a salvação eles são anjos ministradores mas Jesus não o destino de Jesus não é ser um anjo ministrador o destino de Jesus vai muito além disso é estar assentado a majestade do senhor é estar assentado com o senhor à direita do nosso pai aleluia então o filho ele tem um destino superior essa citação final aí né que nós lemos é do salmo 110 né e olha só o que Lutero disse né que era digno de ser recoberto esse trechinho aí né era digno de ser recoberto de pedras preciosas de pedras preciosas que coisa mais linda essa é uma alusão ao filho encarnado o qual mediante a sua encarnação morte e ressurreição voltou ao trono do seu pai e no trono de honra a destra do pai espera até que os seus inimigos sejam feitos estrado dos seus pés no dia da sua gloriosa aparição glória a Deus gente glória a Deus você vê que o destino de Jesus ele é muito superior a tudo ele é muito superior ao destino dos anjos ao destino dos homens enfim olha é tão tremendo a gente ver essa verdade nós estarmos com a nossa vida baseada nesta verdade do nosso rei do nosso senhor aleluia depois diz virá o fim quando tiver entregado opa peraí entregado o reino de Deus a Deus ao pai e quando houver aniquilado todo o império e toda potestade e força porque convém que reine até que haja posto a todos os inimigos debaixo dos seus pés ou por estrado dos seus pés aleluia glória a Deus esse é o nosso senhor esse é o nosso Jesus aleluia então o reino de graça hoje tornar-se a então o reino da glória nenhum anjo foi colocado por Deus nessa posição né e por que que por que que então o autor da carta aos hebreus vem vem trazendo com tanta veemência essa questão da superioridade de Cristo em relação aos anjos por causa daquilo que eu havia dito pra vocês aí em alguns encontros atrás né porque os judeus eles realmente olham pros anjos e como seres iluminados é lógico que eles são não é mas muitas vezes em forma até de adoração sabe de venerar esses anjos como seres ultra superiores né então o autor aí de de hebreus ele vem trazer pra nós essa verdade que jesus está acima dos anjos acima dos anjos e nenhum anjo foi colocado por deus nessa posição de honra suprema como o enos acabou de ler aí pra nós de aclamação não é onde onde os anjos o adoram onde toda a humanidade o adora os anjos estão sempre entre a exultante multidão que reconhece e proclama a suprema grandeza de cristo a singularidade de sua pessoa e a sua obra consumada e a sua eterna divindade mas os anjos também sabe por isso que a gente pode entender que a superioridade o destino dele de ser adorado de ser venerado de ser amado acima de todos não é porque porque até os anjos proclamam até os anjos declaram a grandeza de jesus como lá em apocalipse no capítulo 5 do versículo 11 e 12 dizendo digno é o cordeiro digno é o cordeiro então os anjos eles estão pra servirem a igreja né os anjos aí são os diáconos que servem a igreja de cristo mas cristo é o salvador da igreja não dá nem pra se comparar queridos sabe os anjos e deus está muito acima de tudo isso de tudo isso de tudo isso glória a deus pela superioridade do nosso senhor e salvador jesus cristo e agora queridos nós vamos entrar aqui numa parte que é pra mim eu confesso pra você que hoje a tarde foi muito é muito profundo assim no meu espírito mesmo essa palavra aqui que nós vamos trazer agora né esse estudo juntos aqui nós vamos estudar sobre isso uma solene advertência contra a negligência então hebreus no capítulo dois ó gente já fomos pro dois hein eita maravilha hebreus dois o verso não desespera não que a gente vai acabar tá hebreus dois um ao quatro eu falo eu chego lá pra estudar mas daí tem tanta coisa preciosa que eu preciso trazer pra você gente né se preocupa não que uma hora a gente acaba hebreus dois um ao quatro diz assim portanto convém-vos olha presta atenção nisso portanto convém-vos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido para que em tempo algum nos desviemos delas por quê se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme e toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação a qual começando a ser anunciada pelo senhor foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram e testificando também Deus com eles por sinais milagres e várias maravilhas e dons do Espírito Santo distribuídos por sua vontade oh aleluia sabe que mais uma vez eu vou dizer isso para você os os hebreus os judeus ali eles estavam sendo tentados de todas as formas para voltar para o judaísmo então quando o autor aí de hebreus ele vem com tanta ênfase colocando essas verdades mostrando para eles essa superioridade de Cristo e dizendo para eles assim que eles deviam atentar para tudo isso com muita diligência o que é atentar com diligência é com atenção é sabe com zelo é a gente ter zelo por aquilo que a gente ouve lembrando que é os judeus eles esses judeus convertidos eles tinham saído da religião judaica eles estavam agora vivendo cristianismo então as coisas que eles viveram no passado ainda eram muito intensas na memória deles então todos aqueles rituais as adorações enfim as venerações e tudo mais para eles era algo muito forte ainda então haviam talvez bons argumentos religiosos para que eles voltassem ao judaísmo então o autor de hebreus vem trazendo para eles a importância deles se atentarem com diligência com atenção com zelo aquilo que eles estavam ouvindo a respeito do evangelho e ele diz assim para que em tempo algum nos desviemos delas você vê que o autor ele se coloca junto nisso né a minha versão aqui diz assim portanto convém nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido para que em tempo algum nos desviemos delas isso é o autor ele está trazendo para ele mesmo a responsabilidade também ele não está se excluindo dessa necessidade ele não está se excluindo realmente dessa coisa tão importante de ser diligente quanto a tudo aquilo que eles estavam ouvindo né então os crentes hebreus estavam enfrentando também duras perseguições né você pode ler lá no capítulo 10 versículo 34 muitos lá já tinham perdido seus bens e alguns deles até a própria vida eles já tinham perdido né e nesse tempo houveram tantos mártires gente né que na verdade selaram mesmo a sua fé com o próprio sangue morreram sem deixar de confessar a Jesus morreram crendo morreram por não negar a sua fé muitos foram queimados vivos ou jogados as feras não é outros entretanto retrocederam preferiram negar a sua fé a morrerem por sua fé sabe eu tava dizendo esses dias pra liderança da igreja que nós estamos passando por uma pandemia nesses dias mas isso nem se compara ao que os nossos irmãos da igreja primitiva passaram sabe que a história conta que eles eram queimados vivos em praça pública gente amarravam eles nos postes colocavam piche nele neles e tacavam fogo e eles queimavam vivos serviam pra iluminar as praças e eram jogados aos leões enfim e muitos deles pela fé eles venceram e eles não negaram a Cristo sabe eu não sei você de verdade mas eu me envergonho disso sabe pra mim particularmente porque olhando sabe pra falibilidade muitas vezes da minha fé eu confesso pra você né o que esses homens fizeram é olha realmente tem que estar muito convicto de que Jesus é o Senhor somente uma conversão genuína pode gerar isso que eles viveram e que eles passaram né mas também houveram aqueles que renunciaram a Cristo para escapar da prisão ou então até da morte né então a exortação aí que o autor vem trazendo o propósito dele é realmente chamar os crentes aí uma responsabilidade né há uma responsabilidade por mais que eles estivessem sendo perseguidos o autor de Hebreus vem trazendo uma verdade pra eles dizendo assim olha fiquem firmes sejam diligentes em tudo que vocês têm ouvidos manter se mantenham firmes em vez de vocês voltarem atrás porque na verdade nesse momento por causa da perseguição e tudo mais muitos deles já estavam aí né de malas prontas pra voltar lá pro judaísmo então a fé cristã exigia deles um preço muito alto gente muito alto muito alto sabe hoje a gente eu digo que a gente não tem nem a gente lê isso mas a gente não consegue ter uma noção do que é essa vivência do preço que esse povo cristão aí pagou por causa da sua confissão por causa do seu amor em Jesus então o escritor de Hebreus os encoraja mostrando a superioridade do cristianismo sobre o judaísmo né então aí no pode falar Gu o pastor eles se reuniam em catatumbas né pra realizar os seus cultos né pastor reuniam sim e sabe que a perseguição era tão ferrenha gente tão ferrenha tão ferrenha que muitos deles sabe eram pegos nesses lugares né como o Gu falou aí sabe em lugares inóspitos mesmo sabe muitas vezes dentro de cavernas outros né em lugares assim onde as pessoas onde aqueles perseguidores não os encontrassem né era algo terrível o que eles estavam passando né e no capítulo um então o autor destaca a superioridade de Cristo sobre os profetas que tá lá no capítulo um versículo de um a três sobre os anjos no capítulo um versículo quatro a quatorze e agora ele mostra que rejeitar o evangelho trazido por Cristo testemunhado pelos apóstolos e credenciado por Deus por meio de sinais prodígios milagres e distribuições do Espírito Santo é lavrar a própria sentença de condenação meu Jesus imagino que é isso imagino que é isso meu Deus isso é algo tão tão terrível né muito terrível terrível demais aquele que recebeu a promessa aquele que recebeu a palavra da promessa não tem nem sequer o direito de voltar atrás de voltar atrás ô Jesus que o senhor nos dê aí né a honra de nós não voltarmos atrás em nome de Jesus em nome de Jesus o argumento aí usado pelo autor é que aqueles que negligenciaram uma mensagem da lei vocês se lembram disso né entregue a Moisés por meio dos anjos lá no Sinai sofreram terríveis castigos a Bíblia diz que toda aquela geração exceto Josué e Caleb eles caíram mortos lá no deserto andaram lá por 40 anos naquele deserto então também vemos a terra se abriu para engolir os rebeldes vocês se lembram dessa história também Deus enviou serpentes desabrasadoras e eles não entraram na terra prometida e olha sabe Hebreus vem dizendo para nós que muito mais severo será o castigo daqueles que negligenciarem tão grande salvação trazida por Cristo então o evangelho ele é colocado como sendo o único meio de escape do inferno e da ira de Deus do sofrimento eterno e da justa condenação pelos nossos pecados como vai escapar quem negligencia essa tão grande salvação se o único caminho é Jesus Cristo é Jesus Cristo sabe queridos deixa eu aproveitar para dizer algo aqui para você eu confesso para você eu compartilhei isso até com com algumas algumas pessoas esses dias atrás é e eu não quero pelo amor de Deus que você entenda errado o que eu vou dizer aqui agora mas acho que todos aí presenciaram é a morte daquele ator Paulo Gustavo né que foi uma repercussão assim gigantesca é aí pela mídia enfim né era um cara muito querido enfim né mas todos sabiam que esse cara era ateu né esse cara era ateu e inclusive fazia tantas chacotas com o nome do senhor enfim né e é lógico gente em nome de Jesus ouça isso que eu vou dizer pra você ninguém aqui está como porteiro do céu graças a Deus por isso né ninguém aqui é porteiro do céu gente eita glória a Deus e eu creio que a graça do senhor ela nos alcança muitas vezes até eu já vi várias vezes isso acontecer no último momento da morte sabe a hora que a pessoa muitas vezes não está nem conseguindo mais falar ali ela recebe Jesus e eu creio na salvação da alma dessas pessoas não é então Deus pode ter usado alguma situação pra salvar a vida desse homem pode claro que pode e esse eu confesso pra você que esse é o desejo do meu coração né que ele tenha ouvido e se entregado a Jesus né e é uma esperança então ninguém pode dizer se ele foi pro céu foi pro inferno isso e aquilo e o que está em julgamento aqui não é isso mas eu fiquei muito espantado muito espantado e espantado por quê? fiquei espantado pelos comentários de muitos cristãos sabe muito espantado se por um lado a gente tem um contexto de religiosidade muito intensa no meio cristão muito intensa de doutrinas humanas de doutrinas humanas e tantas coisas aí que vocês já sabem tantos absurdos que são feitos aí em nome da fé e dizendo que é evangelho né por outro lado nós vemos uma hiper graça uma visão sabe tão largada do evangelho e quando eu vi alguns cristãos algumas pessoas sabe defendendo com unhas e dentes toda essa questão eu fiquei um pouco preocupado também né e alguns cristãos até demonstrando tanta devoção pela vida do cara e ele é um bom artista enfim eu não estou aqui para julgar isso nem posso julgar isso enfim né mas sabe eu fiquei espantado de ver como alguns cristãos sabe até em brigas eles entravam nas redes sociais para falar sobre a vida do cara enfim né e enfim para trazer e dizer quem é você para julgar está certo nós não somos ninguém para julgar e nem é o nosso papel mas sabe de uma coisa isso me levou a refletir muito do que está acontecendo nesses últimos dias sabe o centro o cerne do evangelho e nós precisamos entender isso por quê porque a mensagem não mudou gente os tempos mudam as estratégias mudam a tecnologia muda a linguagem muda a forma de atingir as pessoas muda a dinâmica das coisas mudam mas a palavra de Deus ela permanece para sempre ela não pode ser alterada não há uma alteração nela então o evangelho é o único meio de escape do inferno e da ira de Deus é o único meio sabe do livramento de todo sofrimento eterno de toda condenação por causa dos pecados e quem negligencia isso eu sei que isso pode parecer muito duro eu amo a graça de Deus gente e eu confesso para você que eu prefiro pregar a graça de Deus sabe mas enfim o evangelho é completo a palavra é completa então muitas vezes sabe eu não sei se você já foi em alguns velórios gente chega às vezes até a ser engraçado o camarada foi ruim a vida inteira bateu na esposa chutava o cachorro falava um monte de besteira roubava aquela monte mas morreu gente virou um santo parece que o véu da santidade desceu ali no caixão virou um santo enfim e eu vou confessar uma coisa eu já fiz velório de gente que não é cristã olha aí lógico você não vai colocar a pessoa nem no céu nem no inferno dizendo que mais uma vez para você que a gente não é porteiro do céu e buscando buscando assim sabe uma esperança em Deus dizendo Deus que esse miserável tenha ouvido a tua palavra em algum momento senhor pelo amor senhor que essa miserável tenha ouvido a tua palavra em algum momento sabe que esteja num bom lugar Jesus né porque eu não vou saber a partir daqui né mas o que nós temos que entender é o seguinte sem Jesus não há salvação sem Jesus não há salvação ele é o único caminho ele é a verdade e ele é a vida a gente pode enfeitar o pavão pode mostrar o evangelho sabe talvez aí tão promissor como temos mostrado como as pessoas também tem mostrado nesses dias né é um evangelho que prospera que isso que aquilo mas a verdade não muda Jesus é o único meio então olha bem olha nesses olhos lindos que Deus me deu vou até tirar o óculos aqui olha nesses olhos lindos que Deus me deu aqui se não for Jesus não adianta ser bonzinho se não tiver Jesus não adianta ter dado cesta básica não adianta sabe ter feito um monte de coisa boas obras não adianta Jesus é o único caminho não existe outro caminho fora dele e é isso que nós precisamos entender não dá pra florear a morte e geralmente a gente faz isso às vezes pra aplacar um pouco a dor que as pessoas estão sentindo naquele momento e ainda mais nesses dias né gente muitas pessoas às vezes lógico a gente sempre vai usar palavras de esperança e de consolo mas a verdade é uma só meu filho morreu sem Cristo é inferno entendeu é inferno e nós precisamos entender essa verdade é isso que o autor aos Hebreus vem imprimindo na mente dos judeus gente vocês não podem negligenciar essa salvação e o autor de Hebreus vem dizendo assim se lembra dos pais de vocês como se lembra de tudo que eles passaram no deserto Deus tirou eles do deserto com mão forte Deus né tirou vocês da os pais de vocês da mão de faraó pra conduzir vocês pra uma terra prometida mas o que que vocês fizeram vocês praguejaram no meio do deserto vocês aborreceram tanto ao senhor tanto ao senhor que os seus cadáveres acabaram caindo no deserto e ninguém a não ser Josué e Caleb entraram na terra prometida durante 40 anos gente patinaram patinaram andando em círculos no deserto e não herdaram a terra por causa da sua corrupção por causa dos seus pecados por causa da sua negligência quanto a palavra do senhor então isso me traz uma grande responsabilidade quando eu sei dessa verdade porque é quantas pessoas estão talvez morrendo ao meu lado sabe os nossos parentes enfim nossos vizinhos e tantas pessoas indo pro inferno nesses dias principalmente sem ouvir a palavra do senhor sem entregar né sem ouvir não mas sem entregar a sua vida pra Jesus e nós temos a vida nós temos a palavra de vida eterna pra ministrar ao coração dessas pessoas nós temos o remédio que essas pessoas precisam então não dá pra florear essa questão morte sem Cristo é inferno não tem limbo não tem meio caminho não tem um um outro escape sabe não vai ficar no purgatório não existe purgatório não não existe sabe o meio termo né e nem vai regressar depois aí no corpo de uma barata né pra pagar tudo que fez não existe isso isso não existe a Bíblia diz que ao homem está ordenado morrer uma só vez hebreus né nos diz isso ao homem está ordenado morrer uma só vez vindo depois disso o juízo então o único meio de escape do inferno e da ira de Deus do sofrimento eterno é Jesus Cristo não tem outra forma não tem outra forma então é quando nós vemos aí é no capítulo dois versículo um capítulo dois versículo um ele começa então ele ele vem falando aqui no capítulo um sobre a superioridade de Cristo sobre a superioridade dele em relação aos anjos em relação a lei é mostrando a que ele está à destra do pai enfim toda a sua glória toda a sua majestade e ele começa no capítulo dois se a gente for pro capítulo dois ele começa o seguinte com essas palavras por esta razão importa que nos apeguemos com mais firmeza as verdades ouvidas a expressão aí por esta razão liga o ensino do capítulo um a respeito da glória do filho e a sua suprema dignidade com a admoestação de que nos apeguemos com mais firmeza as verdades ouvidas para que delas jamais nos afastemos essa é a primeira advertência da epístola da carta avisando aos hebreus do perigo de serem arrastados pela forte correnteza do rio da apostasia isso significaria morte e destruição a corrente que ameaçava esses crentes hebreus de serem levados naquele caudal nesse rio de descrença enfim e tudo mais eram os costumes e o ritual do judaísmo e a sua religião tradicional por quê? porque o judaísmo na verdade ele não fornece a salvação Jesus é a salvação mas o judaísmo ele não creu em Jesus ele não creu em Jesus então quando ele começa o capítulo dois dizendo por esta razão ele está ligando o ensino que ele vem trazendo no capítulo um a respeito aí da glória do senhor da superioridade de Cristo né e admoestando no capítulo dois por esta razão estou admoestando vocês se apeguem com mais firmeza as verdades que vocês têm ouvido as verdades que vocês têm ouvido né desde que Deus tem falado através do filho os homens devem se apegar a esta mensagem é isso que ele está querendo dizer né desde quando Deus tem falado através do filho e falou Deus de muitas formas de muitas maneiras pelos pais pelos profetas mas nesses últimos dias falou-nos através do filho e quando ele vai para o capítulo dois ele fala por esta razão gente por esta razão se apeguem com mais firmeza as verdades ouvidas os homens devem se apegar a essa mensagem essa é a primeira de cinco advertências que nós encontramos aí em hebreus depois eu vou passar para vocês aí tá então a primeira revelação a lei veio a Moisés por meio de anjos a segunda regulação ou a segunda lei a graça veio a nós por intermédio de Jesus não se pode ignorar a revelação que veio por meio de anjos não é nós não podemos negar a importância ou ignorar a primeira revelação nós não podemos ignorar o velho testamento antiga aliança muito menos se pode descuidar da que veio por intermédio do filho de Deus então o que o autor aos hebreus tá dizendo pra nós é o seguinte olha a antiga aliança foi importante se lembra gente se lembra que eu falei pra vocês né a antiga aliança a nova aliança veio pra ser o complemento da palavra do senhor né da plenitude dos tempos então o autor está dizendo aqui nós não devemos ignorar o antigo testamento nós não devemos dar talvez pouca importância pro antigo testamento não é isso não é isso né mas nós também precisamos entender algo que nós não podemos nos descuidar da aliança que veio por intermédio do filho de Deus Barclay explica pra nós né na passagem que nós lemos o autor de Hebreus mostra três formas em que a revelação cristã ela é única primeiro ela é única na sua origem por quê porque esta mensagem esta revelação ela provém do próprio Jesus ela é única na sua origem porque ela vem do próprio Jesus ela também é única na sua transmissão porque ela chega até nós de primeira mão por meio dos apóstolos ou seja por meio daqueles que a ouviram dos próprios lábios de Jesus e em terceiro lugar ela é única em sua eficácia porque o evangelho traz salvação ao pecador então ela é única ela é única na origem a palavra de Deus aí a revelação ela é única na sua origem ela é única na sua transmissão e ela é única na sua eficácia esse é o evangelho do senhor esse é o evangelho do senhor glória a Deus glória a Deus deixa eu ver aqui falta dois ainda dois minutinhos aí né então nós vemos algumas verdades essenciais aqui do texto né então vemos aí a suprema importância do evangelho então tanto o antigo como o novo testamento nos foram dados por Deus porém o antigo testamento é a sombra do novo que é a realidade né o antigo testamento fala sobre a lei e o novo testamento fala sobre a graça o antigo testamento foi dado por meio de anjos o novo testamento nos foi dado por meio de Cristo tanto a lei como a graça elas vêm de Deus não é verdade a lei nos veio por intermédio de anjos mas a graça nos vem através do filho ambos antigo e novo testamento eles foram revelados por Deus amém mas o novo testamento tem uma dignidade maior uma maior importância talvez você olhe isso aí e ache estranho né mas o novo testamento ele tem uma maior importância por quê? porque ele é o cumprimento do antigo testamento o papel da lei é de nos conduzir a Cristo mas Cristo é o fim da lei Cristo é o fim da lei Cristo é o fim da lei glória a Deus glória a Deus glória a Deus por isso então vamos ver aí cinco características marcantes da revelação do evangelho segundo Raymond Brown né que é um aí dos grandes estudiosos da palavra do senhor né primeiro primeira característica aí muito importante marcante da revelação do evangelho primeiro é a sua importância né mesmo sendo tão importante ela pode ser ignorada desprezada ou esquecida por isso que o autor de Hebreus tá dizendo pra eles gente se apegue com firmeza as verdades ouvidas porque por mais que seja importante né muito importante ela pode sim ser ignorada pode ser desprezada ou às vezes até esquecida né então a segunda característica marcante da revelação do evangelho é sua autoridade a lei foi dada por intermédio dos anjos mas o evangelho foi dado por meio de Jesus por meio do filho de Deus então a autoridade é maior a autoridade é muito maior muito maior em terceiro a sua exposição essa característica marcante da revelação do evangelho a exposição do evangelho o evangelho foi declarado primeiro pelo senhor e aqui o autor introduz a vida terrena de Jesus depois dos evangelhos ninguém tratou desse assunto com mais detalhes do que o autor de hebreus ninguém veio expor né com tanta com tanta graça a respeito do evangelho em quarto lugar a quarta quarta característica marcante na revelação do evangelho aí é a sua recepção o evangelho ele foi atestado pelos apóstolos que o ouviram em primeira mão de Jesus e passaram para a segunda geração isso é uma característica marcante da revelação do evangelho e a quinta é a sua eficácia Deus confirmou a veracidade do evangelho demonstrando seu poder sinais prodígios milagres dons do espírito confirmaram a autenticidade do evangelho então o evangelho ele é sempre acompanhado por sinais né é sempre acompanhado por sinais sempre sempre então eu quero né falar com você agora sobre isso que é muito importante e é uma advertência que o autor de hebreus está trazendo a igreja os crentes são exortados aqui positivamente e negativamente positivamente porque eles devem se pegar com mais firmeza ao evangelho e negativamente porque eles devem estar atentos ao perigo de se desviarem né então apegar-se com mais firmeza que é o ponto um aí se o evangelho representa a última revelação de Deus em seu filho devemos dar mais atenção a ele do que nossos pais deram atenção à lei era isso que o autor de hebreus estava passando para os judeus né e maiores privilégios implicam maiores responsabilidades então se se nós hoje temos o privilégio de de estarmos vivendo debaixo da graça porque recebemos esse evangelho do próprio Jesus a nossa responsabilidade é muito maior do que a dos pais do do antigo testamento muito maior Kissmaker tem razão ao dizer então que quanto mais alta posição uma pessoa tem maior autoridade ela exerce e mais exige atenção dos ouvintes e também nós vemos aí não se desviar né isso que o autor diz para nós então esse escrito aí de hebreus ele usa quando você vai estudar isso aqui no novo testamento e você vai ver que o escritor ele usa aqui uma imagem de um barco empurrado por uma forte correnteza sendo varrido por um forte vendaval né olha diz que nessas circunstâncias o barco mais frágil ele permanece seguro desde que ele esteja fixo perto da costa e a escolha é entre permanecer ligado à margem ou perecer naquele momento sabe alguns judeus estavam voltando ao judaísmo eles estavam se afastando da verdade enquanto eles estavam se afastando da verdade eles estavam sendo imprudentes porque eles não estavam zelando pela sua salvação porque a salvação não estava nas obras realizadas pela lei mas estava em Cristo então quando o novo testamento escrito aí no grego ele vem usando aí algumas figuras de linguagem ele está comparando ali como que a vida como um barco frágil né mas que se ele tiver fixo perto da costa ele vai ficar mais seguro né se ele tiver ali permanecer próximo à margem se ele não permanecer ali ele vai perecer ele vai afundar era de esperar que os crentes hebreus então estivessem sempre verificando as suas amarras né era muito importante que eles estivessem realmente revendo seus conceitos e lembrando-se de tudo que havia sido falado para eles a respeito do evangelho em Cristo então se esperava deles que eles estivessem realmente apertando mais esse nó que ia manter eles perto da costa fortalecendo ali o ancoradouro né para fixar bem ali para não ser arrastado pelas ondas de toda a doutrina do judaísmo em vez disso porém os crentes tinham uma ideia de que estariam seguros do outro lado do rio voltando para o judaísmo em vez de verificar ali as suas cordas eles cortaram as cordas uma por uma porém a única maneira de esses crentes ficarem firmes contra a correnteza que os levava ao naufrágio espiritual era permanecer ligados a Cristo isso traz para nós gente uma grande verdade nos dias de hoje né e eu creio que assim como o povo judeu ele estava passando por esse momento de transição e o judaísmo estava tentando atrair eles de volta para a religiosidade nos nossos dias não é diferente lógico que nós não estamos sendo atraídos pelo judaísmo mas quantas outras coisas não têm sido infiltradas no evangelho que muitas vezes causam uma superficialidade da palavra ministrada uma superficialidade de vida uma superficialidade de relacionamento muitas vezes não tem profundidade e quantas pessoas hoje elas estão ancoradas elas estão com o seu barco parado em cima de heresias quantas pessoas hoje estão ancoradas em cima de doutrinas humanas que não as levam em lugar nenhum em lugar nenhum em lugar nenhum então a palavra grega como eu disse para você o novo testamento foi escrito no grego a palavra grega para para eu para eu traduzida por desviemos quando ele fala não nos desviemos é frequentemente usada para referir-se algo que se afasta como uma flecha que escorrega da aljava um anel que escorrega do dedo ou uma ideia que escorrega da mente é usada aqui no sentido de um barco sem rumo portanto advertência no sentido de que da mesma forma que um barco pode deslizar para além do seu ancoradouro os cristãos também podem ser arrastados rio abaixo afastando-se das verdades do evangelho isso sabe eu não sei como é isso no seu coração mas eu confesso para você que para mim dói muito ver o que tem sido feito nesses dias com o evangelho do senhor gente eu não sei se você também tem essa percepção mas sabe quando eu olho para algumas coisas que tem acontecido nesses dias quantas coisas se dizem ser evangelho que não tem nada com o evangelho sabe o gnosticismo e tantos pensamentos gregos e tantas formas e coisas que foram introduzidas no meio do evangelho e sabe você ficaria surpreso e um dia nós vamos estudar sobre isso de quantas doutrinas e quantas coisas a igreja dita evangélica hoje traz dentro do seu contexto que na verdade não tem nada de evangelho sabe então quando eu olho para esses cristãos sendo levados de vento sabe de vento em vento subindo as suas velas e deixando qualquer vento levar os seus barcos isso entristece o nosso coração porque muitos estão sendo enganados e estão sendo enganados pela sua própria consciência muitas vezes dirigidos por homens e mulheres que não tem nenhum escrúpulo que não tem muitas vezes o caráter que muitas vezes querem enganar o povo muitos deles querem enganar o povo e uma outra parcela deles uma grande parcela de homens e mulheres que muitas vezes estão na liderança eles não tem conhecimento da palavra de Deus e então induzem o povo ao erro e quantas pessoas hoje estão voltando atrás quantas pessoas hoje estão desistindo do evangelho quantas pessoas hoje estão abrindo mão por quê porque acham que estão com o seu barco ancorado né no lugar certo estão ali né para pararreando né o seu barco e achando que que tá tudo certo mas na verdade o verdadeiro evangelho está sendo escorrido deles e esse evangelho escorrido não gera uma vida de santidade esse evangelho escorrido ele não gera uma vida de comprometimento esse evangelho escorrido ele não leva a uma vida de frutos efetivos na palavra de Deus então que esse esse sabe esse alerta que o autor de Hebreus está dando aqui para para os judeus para os hebreus possa servir para nós também hoje sabe nunca vivemos uma época de tanta apostasia nunca vivemos uma época de tantas doutrinas de demônios que nós temos visto por aí ditas como doutrinas cristãs então é muito importante nós nos apegarmos nós nos agarrarmos as verdades de Cristo para que nós não nos desviemos delas delas sabe por que queridos hoje eu e você estamos na igreja hoje o Brasil ele permite que as portas da igreja estejam abertas a qualquer momento você pode estar fazendo cultos você pode estar celebrando o senhor enfim mas em países que são fechados não tem a possibilidade de ir para uma igreja então os cristãos nós aqui no Brasil estamos tão apoiados em instituições não é mas quando a perseguição vem sobre esses países como a China por exemplo como a Coreia do Norte as pessoas são mortas por causa do evangelho então o barco delas tem que estar ancorado no lugar certo tem que estar ancorado em Cristo então hoje que essa verdade fique no nosso coração sabe eu quero dizer isso pra você com meu coração assim sincero diante de você sabe tudo que você ouvir seja na nossa igreja seja pela internet seja quando eu estiver pregando quando alguém estiver pregando analise a luz da escritura veja que nada está fugindo das escrituras procure ver isso sabe por que você precisa estar com seu barco ancorado no lugar certo você precisa estar atento você precisa estar em alerta por tudo o que tem acontecido nesses dias pra que o verdadeiro evangelho leve você a dar frutos e frutos tão maravilhosos então que essa advertência do autor a carta dos hebreus possa servir pra nós também hoje à noite ei por esta razão pela superioridade da aliança que você recebeu agora por esta razão pela superioridade do senhor da sua vida por esta razão pela superior revelação que você teve que grandes homens do antigo testamento não viram não tiveram por causa de tudo isso se apegue com mais firmeza as verdades ministradas as verdades ouvidas as verdades que estão nele no senhor e no seu evangelho em nome de Jesus que o senhor te abençoe que o senhor te guarde sabe que você possa refletir nesta palavra aí durante essa semana a bíblia é tão atual quanto o jornal de amanhã queridos essa é uma verdade se os hebreus estavam passando por isso nós também estamos suscetíveis a isso ninguém é de ferro então é muito importante se apegue as verdades da palavra de Deus seja sábio sabe e com a sua sabedoria busque mesmo entendimento busque mesmo colocar tua vida na palavra do senhor de forma plena se livrando das cargas excessivas da religiosidade e se apegando cada vez mais ao senhor da sua vida em nome de Jesus em nome de Jesus em nome de Jesus amém queridos Deus amém amém Obrigado.